Ah tá, tá certinho. Será que esse julemon? O rei que só tem em japonês, sabe assim? Episódio 1. Vamo correr, vai. Oh, os Bastion Jacks. Nossa. Eita, nois. Ih, rapaz. Ah, não me diga que é um jogo de texto. Tá. É, a proibição é um jogo de texto. Ah, por que eu não entendo nada, então? Será que é um jogo de texto? Tô até correndo aqui pra ver se... Acontece alguma ação. Ela não gostou da minha resposta. Nem sei que resposta era. Tá, mulher. Porém, peraí que eu notei a primeira sem mudança. Certo. Oh, caralho. Será que vai ficar só nisso? É, caralho. Já vou morrer. Ah, eu vou morrer. Coisa feia apontando uma arma para uma criança. Eu não entendo isso. Parabéns. Ai meu deus do céu. Não tenho o que falar. Na boa. Eu tenho que parar de pegar esses jogos assim. Japonês. Caramba.